Amigos, estamos em Campos dos Goitacazes, no local muito bacana aqui, uma ponte maravilhosa que tem aqui, uma ponte nova, né? Ela chega daqui de cima, você vê toda a cidade de Campos, embora o tempo hoje está um pouco nublado, mas dá pra ver perfeitamente a beleza de Campos. Campos, olha aí, que lindo, hein? Campos dos Goitacazes, Estado do Rio, chegando aqui na cidade, rodando aqui na cidade, estamos indo em direção ao centro. Olha Campos, gente, olha Campos, alô pessoal de Campos, estamos chegando aqui na sua cidade, estamos rodando aqui a sua cidade, com muito prazer, porque a gente gosta muito aqui da cidade, está muito bonita, ela vem recebendo aqui muitas melhorias, parabéns aí aos campistas. Entrando em Campos dos Goitacazes. Essa avenida aqui vai pra São Fidelis. Legal. Cidade é Campos dos Goitacazes, estamos rodando com você. Olha que bacana, hein? Trânsito aqui, hoje está até que fluindo bem, né? Tá. Agora está de manhã ainda, a gente está rodando aqui na cidade de Campos, aproveitando aqui, é um mormaço que apareceu, estava um chuvinho e parou, e a gente está agora aqui feliz, porque o tempo está clareando, com isso você vai vendo aí todas as belezas aqui da cidade de Campos, que realmente está muito bacana. E a gente tem uma audiência muito grande aqui em Campos, hein? Eu quero agradecer a todos vocês de Campos, que tem muito superfã, tem muita gente que toda a live que a gente faz, todo o vídeo eles escrevem comentários. E a gente está feliz em estar aqui em Campos. Campos dos Goitacazes, meus amigos. Vamos rodar, vamos rodar a cidade aqui. Aqui em Campos, como é a cidade baixa, que não tem morro praticamente nenhum, então tem muita bicicleta, muita moto, e é legal, né, uma cidade assim. Uma cidade que não tem muitos morros ao seu redor, é mais fresca, o vento corre melhor. Cachoeira, acho que ele é mais quente, porque tem muito morro em volta, né, e atrapalha um pouco a circulação do ar. Olha aí que bacana a cidade de Campos. Correto, vai para o Rio de Janeiro, aqui tem a placa escrito Centro. Aham, vamos para o Centro. Vamos rodar o centro da cidade de Campos. Rodando em Campos, os Goitacazes, rodando em todas as ruas, bairros, entrando aqui, rodando aleatório, estamos rodando pelas ruas de Campos. Olha aí, você está conhecendo não só o centro, está conhecendo tudo, ó. E é interessante isso, porque você conhece a cidade ponta a ponta, né, quando a gente entra numa cidade, você vai conhecendo todas as ruas e bairros. Aqui, por exemplo, é uma rua interessante, ó. A rua é bem estreita aqui, né. Rua Barão do Amazonas, estava escrito na placa. Quem conhece Campos sabe onde é essa rua. Comércio interessante, né, ó. É bastante comércio aqui. É uma rua, deve estar bem no centro, uma rua bem comercial, quando tem muita loja assim, porque está próximo do centro, ou está no centro. A gente não conhece Campos aqui, a gente passa por Campos, né, a gente não é, não é bem inteirado aqui de como é que é a cidade. Mas eu estou aglomando, olha isso, quanta coisa. Deve ter escola próxima aqui, tem muita estudante. Olha aí, o comércio aqui. É quase que uma rua de pedestre, né. Quase. Ela é estreitinha. Que bacana, gente, muito movimento. O Shopping Popular. É, aqui é um shopping popular, né. Olha aí. Bem grande, hein. Gente, é muito, muito o tamanho desse Shopping Popular. Olha o tamanho desse Shopping Popular. Muito organizado aqui, olha. Olha como é que é o Shopping Popular. Vai vendo aí, gente, ó. Nossa, que bom. Tem tudo quanto é tipo de coisa. Vamos vendo. E é grande, olha o tamanho. Bem movimentado. Muita gente, olha. E não tiraram o trânsito. Isso é bom, sabia? Eu não acho que deve deixar a rua... Bom, sei lá. Só o pedestre parece que tira um pouco do... Tem um bandinho aqui, ó. Boa. Quando a rua é só de pedestre, parece que cai um pouco ali o... Bom, lá em Rio de Fora, não. Naquela rua lá... Estava bem movimentada. É bem movimentada. A gente, cada caso é um caso. Isso. Aqui é assim. Estamos rodando em Campos dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro. Que bom. Estamos no Rio. Rio de Janeiro, estado do Rio. Muito movimento aqui nas ruas de Campos. A gente está rodando com você. E aqui, como eu disse, tem muita bicicleta, muita moto. Porque é uma cidade baixa. Tudo aqui é baixada. Eles falam até de baixada campista, que eles falam, né? Não tem uma cidade assim. Porque tem muita baixada, né? Olha quanta antena ali naquele prédio. É. Como tem muita baixada, então... É muito fácil você andar de moto e bicicleta. Rodando nas ruas de Campos. Estamos rodando nas ruas de Campos dos Goitacazes. Estado do Rio de Janeiro. E o movimento, como está movimentado aqui a rua. Olha bem. Você que está aí acompanhando. A gente está com o GPS nos levando para o centro. Sim. Reprogramou o centro. E aqui eu acho que já é o centro, né? Acho que sim, né? Aquele, aquela perversência. Pelo GPS aqui está dizendo que o centro daqui a um minuto. Então já é o centro. Um minuto. A gente está parado aqui porque fechou aqui o semáforo. Sinal de trânsito aqui. Farol de trânsito em São Paulo. Rio, não sei. Sinal, né? Sinal. 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 É. E a gente está aqui. Parado aqui um pouquinho. Aguardando a abertura aqui. Para poder ir com você e mostrar mais um ponto. Abriu. E a gente está indo, ó. Vamos em direção aqui ao que o GPS orientou. Olha aí. As casas aí preservadas. Eu vi a torre de uma igreja bem bonita ali. Hoje nós vamos buscar ela lá. Chegar até lá. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês na cidade de Campos. Campos é o estado do Rio de Janeiro. Campos é muito bacana. É uma cidade muito grande. Muito conversa. Muita gente. Aqui está dizendo que estamos no centro. Centro, né? Uhum. Vamos até aquelas palmirias. Olha. Irmandade Santa Efigênia. Que igreja linda. É. Ruas de Campos. Aí. Vai vendo. Preservado junto com o moderno. Vai vendo aí as ruas da cidade toda de Campos. Para você acompanhar, conhecer junto com a gente. Que a gente também está conhecendo. Para nós aqui é tudo novidade. Sim. A gente já andou em algumas ruas, né? Mas a cidade é tão grande que a gente, determinadas, a gente não passou. Ali é o batalhão. É. Batalhão de polícia aqui de Campos. Olha que cidade bonita. Bem arborizada. Olha como é bonita. Muitas palmeiras. É uma cidade bonita mesmo aqui a cidade de Campos, hein? Parabéns aí aos campistas. Pessoal, vocês que são daqui ou que conhecem a cidade, escrevam os comentários aí, dizendo os bairros que a gente está andando, que passando de carro não é possível saber. É. E não tem as placas, né? Para poder falar para a gente, bairro e tal, cidade, distrito. Nada disso tem o bairro. Só marca mesmo a cidade, né? Às vezes, se tiver uma placa também, assim, no cantinho da rua, não dá para a gente ver. É, muito pequena a letrinha, né? Olha Campos, gente. Olha Campos. Como é bonita a cidade. Mais uma aqui, uma área aqui toda com o canteiro central arborizado. Muito bacana. Cidade de Campos. Campos dos Goitacazes.